Qual que é a estratégia da rifinha? A estratégia da rifinha, ela vai fazer com que você feche o seu faturamento e venda a rifa sem precisar vender os 50 bilhetes, né? Que seria aqui da rifa principal. Ué, Rafael, mas como assim? Você vai arrecadar os 1.250 que faltam sem precisar vender os 50 bilhetes da rifa principal. Então, como seria aqui? Qual seria? Quais as opções de estratégias da rifinha? De estratégias da rifinha? Bom, então você vai ver agora mais um corte do nosso canal com dicas de como ganhar dinheiro com rifas online, de como fazer rifas online. O título que você vai ver agora do vídeo está aqui na minha frente e você vai ficar com os melhores momentos desse vídeo, com essas dicas sobre o mercado de rifas online. Lembrando, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante para a gente e se inscreva no canal, pois todos os dias são 4 dicas novas de como você pode ganhar dinheiro com rifas online. O que você vai ver agora é o corte de um vídeo principal, os melhores momentos, realmente o conteúdo-chave que foi gravado em um outro vídeo do nosso canal. O link do vídeo completo vai ficar aqui embaixo, você pode assistir o vídeo completo depois sem problema nenhum. E na descrição também vamos deixar, além do link do vídeo completo, outros vídeos muito importantes que vão te ajudar a ganhar dinheiro com rifas online. Hoje temos mais de 2.700 clientes ganhando dinheiro nesse mercado, ganhando dinheiro com toda a estrutura e suporte que nós entregamos. Se você quer começar no mercado de rifas online com uma estrutura realmente efetiva que vai te fazer ganhar dinheiro, como os nossos mais de 2.700 clientes, pois nós entregamos o site completo, 7 robôs de divulgação, um treinamento completo com mais de 9 módulos e o suporte do nosso time que te acompanha durante todas as etapas do processo, é só acessar o site que está aqui, rifando.net, lá tem um botão de WhatsApp que você vai clicar e falar com o nosso time de atendimento. Beleza? Então bora agora para o corte que você vai aprender um pouquinho mais sobre o mercado de rifas online, sobre como ganhar dinheiro com rifas online. Etapas da sua rifa para você criar a rifinha. Eu vou explicar aqui já já o que é. Você pode criar a rifinha no início, ok? Porém, não é o melhor devido a que ela pode atrapalhar as vendas da rifa principal, tá? Ela pode atrapalhar as vendas da rifa principal. O ideal é que você crie no meio mais perto do fim da rifa principal. Deixa eu te explicar como você vai aplicar a rifinha. Então vamos lá, imagina que você tem aqui uma rifa do Xiaomi, como eu usei o exemplo, e você tem 200 números, 100 números, tá? E nesses 100 números aqui, você está faltando 50 números para vender, beleza? Então levando em consideração, anota aí, rifa principal. Vamos colocar aqui, ó, rifa principal. O valor é R$25, beleza? R$25. Então nós vamos fazer essa conta junto. Aí, cara, o que acontece? Vamos imaginar que faltam... Vou colocar aqui, ó. Faltam 50 números para você fechar, para fechar a rifa principal. 50 números corresponde a um faturamento de quanto? Vamos fazer aqui, ó. 50 vezes 25. R$1.250, beleza? Então falta faturar, falta você faturar R$1.250. Qual que é a estratégia da rifinha? A estratégia da rifinha, ela vai fazer com que você feche o seu faturamento e venda a rifa sem precisar vender os 50 bilhetes, né? Que seria aqui, da rifa principal. Ué, Rafael, mas como assim? Você vai arrecadar os R$1.250 que faltam sem precisar vender os 50 bilhetes da rifa principal. Então como seria aqui, qual seria, quais as opções de estratégias da rifinha? De estratégias da rifinha. Vamos lá. A rifinha... Vamos imaginar que você faça uma rifinha com dois ganhadores, tá? Fica melhor. Como você tem ali 50 números restantes, você podia até fazer, por exemplo, com três ganhadores. Mas vamos fazer para ficar mais fácil a conta dos ganhadores, tá? Quanto mais ganhadores você fizer na rifinha, melhor. Então a rifinha, ela terá dois ganhadores. Lembrando que uma rifinha é uma rifa normal, porém de valores bem mais baixos. E o prêmio da rifinha, ao invés de ser um valor em dinheiro, o prêmio da rifinha será números para concorrer à rifa principal. Então você criaria no mesmo site. Então aqui, nós temos a rifa oficial, que é a rifa do Xiaomi, no valor de R$25. Você criaria uma rifinha adicional no seu site. Então aqui, você iria entrar no painel administrativo do seu site de rifas. Lembrando, para adquirir estrutura completa, acessa rifando.net. Fala com o nosso atendente que eles vão te explicar tudo, tá? Mediante esse mercado. Então como você pode ter um site de rifa pronto, treinamento completo, suporte da nossa equipe, robôs de divulgação que alcançam 50 mil pessoas por mês para fechar suas rifas. O site está aqui, rifando.net. Então bora lá, você iria vir, criar uma nova rifa, uma nova rifa, e você iria dar o nome dela de rifinha do Xiaomi. Você iria descrever as opções, olha, os ganhadores, serão dois ganhadores, cada um vai concorrer a 25 números da rifa principal. Então você pode colocar aqui, obviamente, 50, como falta 50 para fechar, pode ser que durante o caminho venda um ou outro. Então coloca o seguinte, dois ganhadores, cada ganhador da rifinha vai ganhar, vai receber 20 números da rifa principal. Então, o que você vai fazer aqui? Você pode fazer essa rifinha divulgando geral, ó, concorra a 20 números para concorrer a rifa do Xiaomi, beleza? Então, quando a pessoa ganhar, você vai dar para ela a opção de vir aqui e escolher 20 números, entendeu? Então é uma rifa onde o prêmio dessa rifa são bilhetes da outra rifa, ou seja, não vai te custar nada esse prêmio. Só um minuto.